Essa é a Vitell, aquela empresa telefônica que a gente sempre indica com muita tranquilidade pra vocês. É uma empresa que não só trabalha com linhas, mas também com toda uma série de equipamentos que faz com que você tenha uma perfeita comunicação em qualquer parte do mundo, não é Anderson? Olha, eles trabalham com aparelhos de telefone celular, é uma empresa cadastrada a Teleste Celular, ou seja, você pode fazer a habilitação do seu telefone aqui mesmo, você traz a sua cartinha, já sai falando, leva um telefone, são divididos em até quantas vezes? Em até 5 pagamentos fixos e toda a linha de PABX em até 12 vezes também fixa, não é entrada em mais 11. Nós somos revendedores de Ectel no Brasil, representamos várias marcas de telefonia celular, porque você não pode comprar telefone celular de quem não seja revendedor autorizado, porque senão você não tem garantia, não consegue habilitar o aparelho e tudo mais. E em linha telefônica a gente continua com a promoção demais, ninguém tem um plano igual o nosso. Os planos vão em até 12 meses, uma entrada em mais 11, uma entrada em mais 9, que esse plano é imbatível, ninguém tem nada, 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 nada parecido, sem contar que a nossa parcela é fixa em real, não existe correção de TR. Você vai comprar o telefone, você vai dar a entrada, escolher o seu plano, pagando mais 4 pagamentos, mais 5 pagamentos, mais 9 pagamentos, o plano que você escolher e as parcelas vão sofrer acréscimo nenhum, elas são fixas em real. E ainda tem mais, se você estiver precisando de fazer um dinheiro rápido, você pode vender a sua linha telefônica para o Vitão. Vende a linha telefônica, a gente paga à vista, no mesmo dia, em dinheiro, você compra o seu telefone novamente, não fica nem um dia sem telefone, podendo pagar em todos esses planos com esses juros super baixos, com a parcela fixa. E se você não tiver a sua linha e vier adquirir, o telefone é instalado de 2 a 5 dias, se não houver problemas técnicos, e você ainda ganha 3 aparelhos. 2 aparelhos padrões, um aparelho da Ericsson de mesa e parede, multifrevencial e decádico, mais uma agenda de corno. Olha, com todas essas vantagens, não tem pra ninguém. Alameda Barros. 204, telefone 825 4077, aberto durante a semana das 8 às 20 horas, nosso final de semana das 9 às 15 horas, não abrimos aos domingos. Essa é 10, a Vitão.